Da dimensão do passado Uma carreta me vem Em seu ritmo pesado Traz um silêncio cortar Que seguirá muito além A lembrança é uma aquarela Que trago no coração Seu rastro ainda rebela Cicatrizes paralelas No couro do próprio chão Calaram fungos rodados Que eram grandes e ferrados O campo assim foi marcado Por essa trilha ancestral Dois talhos bem definidos Tantas vezes repetidos E o campo de tão ferido Se fez estrada real Dois talhos bem definidos Tantas vezes repetidos E o campo de tão ferido Se fez estrada real E o campo de tão ferido E o campo de tão ferido Se fez estrada real E o campo de tão ferido Se fez estrada real E o campo de tão ferido Se fez estrada real Na cicatriz das carretas Nasceu a trilha viajeira E ainda hoje há quem chama A estrada de careteira A carreta abriu picadas Farou lajados profundos E uniu as velhas distâncias Pelos rincões deste mundo Mas só restou das carretas Depois do último pouso Lentas e lerdas lembranças E uma saudade de herança Nos versos do retaboso Calaram fundos rodados Que eram grandes e ferrados O campo assim foi marcado Por essa trilha ancestral Dois talhos bem definidos Tantas vezes repetidos E o campo de tão feridos E ferro e estrada real Calaram fundos rodados Que eram grandes e ferrados O campo assim foi marcado Por essa trilha ancestral Dois talhos bem definidos Tantas vezes repetidos E o campo de tão feridos Se fez estrada real Dois talhos bem definidos Tantas vezes repetidos E o campo de tão feridos Se fez estrada real Mas só restou das carretas Lentas e lerdas Lembranças 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 Obrigado.